Antes ali do plano real, nós, insisto, não tínhamos moeda, nós tínhamos ali um instrumento de troca, mas o que pautava os preços era o dólar, que era de todos os indicadores econômicos o mais bem indexado. E vai haver durante todo esse processo de aceleração da inflação, porque a inflação brasileira já vai dar sinais de pressão lá no início dos anos 60. Na verdade, o que a gente tem no nosso processo inflacionário? O Brasil não tinha, na virada para o século XX, como os países ricos, consolidado as suas instituições macroeconômicas. Então, não havia ainda bem definido o papel do Banco Central no Brasil, como é que deveria acontecer a emissão de títulos, a emissão monetária. Para vocês terem uma noção, o Banco do Brasil tinha uma conta do governo, do Tesouro, que emitia moeda. Então, havia um grande descontrole e o governo brasileiro já convivia com uma inflação rigorosa, pesada, pelo menos desde o final do mandato do Juscelino Kubitschek. Isso vai continuar num processo de escalada até o golpe em 64. De 64 a 74, a inflação vai sendo reduzida, ainda que aos poucos, conforme ia sendo implementada uma política de indexação da nossa economia. Então, havia um entendimento dos economistas liberais que instrumentalizavam a política econômica durante os governos militares no Brasil. Isso também é importante que se diga. Quem produziu o caos econômico de superinflação brasileira foram políticas de inspiração liberal tocadas adiante por tecnocratas liberais colocados na gestão da economia brasileira pelos militares. E havia uma interpretação típica dos liberais de que a inflação seria produto da emissão monetária. Que coisa que, por exemplo, o Fernando Uriti defende e que é rigorosamente falso. Então, como essa era a interpretação, a solução seria reduzir a expansão da base monetária. Compreendem? Só que havia uma interpretação e até uma disputa ali acontecendo entre os liberais gradualistas e os liberais adeptos da chamada doutrina de choque. Então, qual era a ideia? Produzir um choque econômico, fechando as torneirinhas da emissão monetária e assim produzindo uma certa bagunça política por causa de pressões populares que aconteceriam em função de uma série de reajustes que seriam eliminados. Então, seria um processo brusco que estancaria a inflação. Outros liberais defendiam que não. O que deveria ser feito é uma redução gradual da expansão da base monetária, indexando setores da economia de modo a proporcionar o fechamento dessas torneirinhas, que é um termo que inclusive o Fernando vai utilizar aqui no vídeo. Essa segunda turma é a que ganhou. Então, foi aquela que decidiu, nós vamos reduzir o volume de expansão da base monetária, porém gradativamente. Então, não vai haver um choque, mas vai haver sim esse processo. E isso começou a ser implementado gradativamente, começou a se indexar cada vez mais setores da economia brasileira. E isso vai funcionar até o choque do petróleo ali do início dos anos 70. Porque até lá, era conseguido, devido a esse processo de indexação que a nossa economia atravessou, uma redução gradual da inflação ano a ano. Então, a inflação ainda era alta, um pouco alta, não era exorbitante, como vai ser lá no início dos anos 90, mas era alta, mas vinha sendo controlada, vinha caindo. Quando acontece o choque do petróleo, vai haver uma desorganização nesse processo de indexação que vinha controlando a nossa inflação. De modo que o inverso começa a acontecer. A mesma inflação que ajudou a derrubar gradativamente, ou melhor, desculpe, a mesma indexação que ajudou a derrubar gradativamente a nossa inflação, de 64 até o início dos anos 70, agora, essa mesma indexação impedia que os efeitos do choque do petróleo fossem potencializados. Ou seja, a inflação começou a escalar daí em diante. E ela só vai seguir este caminho cada vez escalando mais rapidamente até o final do governo militar.